Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vicente Olsen, professor de História, é um prazer estar aqui com todos e com todas. Vamos para uma questão aqui do Enem de 2023, bem interessante, sobre o papel da mulher no Brasil do século XIX. A gente tem um texto em tom de lamentação aqui no texto de apoio e o comando ele traz, na perspectiva do autor, as tradições e os costumes socio-familiares sofreram alterações no século XIX decorrentes de quais fatores? Na alternativa A nós temos hábitos de leitura e mobilidade regional. Na alternativa B ele coloca circulação de impressos e trânsito religioso. Na alternativa C ele coloca valorização da língua e imigração estrangeira. Na alternativa D ele coloca práticas de letramento, e transformação cultural. Já na alternativa E, que é a nossa última alternativa, ele coloca flexibilização do ensino e reformismo pedagógico. Pessoal, é muito interessante essa questão porque ela leva aqui a discussão para a vida cotidiana, para a história da vida privada, para a questão dos costumes e das tradições. E aí o texto de apoio é um tom de lamentação. Os autores se lamentam das moças que hoje sabem ler, que hoje sabem escrever, que por isso que não só mandam bilhetinhos como recebem bilhetinhos. Então, pessoal, no século XIX, no Brasil Império, ocorreu uma transformação com essas mulheres, uma transformação cultural. Por elas saberem ler e escrever, por elas terem então um letramento, elas se comportam de maneira diferente do que elas se comportavam em tempos anteriores. Ele está aqui se lamentando. Bom era antigamente, que as mulheres não liam, não mandavam nem recebiam bilhetes, iam para a missa de madrugada. Por que ela ia para a missa de madrugada? Porque ela é um animal doméstico, um animal público, é o homem. A mulher tem que ficar em casa. E se for para a missa, tem que ser de madrugada. Por quê? Para os homens da sociedade não verem essas moças. Só vai ter contato com essa moça quando essa moça for para ser apresentada à sociedade, já para casar. Por isso que ela vai na cadeirinha. Que cadeirinha era essa? A liteira, que era fechada, carregada geralmente por escravizados. Então houve uma mudança aqui. Voltando para a questão, na perspectiva do autor, as tradições e os costumes socio-familiares sofreram alterações no século XIX decorrente de quais fatores? Hábito de leitura está correto na alternativa A, mas quando ele coloca mobilidade regional está falso. Então a alternativa A não está completamente correta. Por quê? Porque hábito de leitura está ok, mas mobilidade regional não, porque não é a questão dela ir para outras regiões. Alternativa B, circulação de impressos está correto também. Há mais jornais. Lembre-se que os romances eles viram impressos nos jornais, os folhetins, mas quando ela coloca trânsito religioso está errado, porque não é a questão do trânsito religioso, é a questão do letramento, dela saber escrever, dela saber ler. Alternativa C, valorização da língua e imigração estrangeira. Não, porque aqui não há relação com o que está sendo discutido no texto de apoio. Alternativa D, práticas de letramento e transformação cultural, aí sim as duas afirmações estão corretas. Essas mulheres agora são letradas e elas vão se transformar culturalmente falando, porque elas têm novos comportamentos que antes elas não tinham. Esse é o nosso gabarito. E na alternativa E, flexibilização do ensino e reformismo pedagógico, não, porque não é uma questão de inserção da mulher na escola, nas universidades, onde agora há uma flexibilização do ensino para englobar essas moças. Não, não é isso. Essas moças elas estão aprendendo a ler e a escrever e elas passam a ter certas leituras e certos comportamentos que elas não tinham antes, por isso a alternativa correta é a alternativa D. Bons estudos, leiam bastante e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!